Muito feliz com o desempenho da equipe, foi um jogo muito difícil, a equipe deles tem muita qualidade, foi um jogo muito difícil, saímos perdendo, tivemos a capacidade de buscar vitória, de crescer no jogo, óbvio que tivemos alguns erros, vamos consertar, mas o mais importante é Sidi Lutano, os três pontos e toda a equipe, todos os jogadores são de parabéns. Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok mutluyum, bizler açısından zor bir maç oldu, çünkü rakibimiz kaliteli bir takım, maç içerisinde geriye de düştük ama maçı çevirmesini bildik, tabi ki maç içerisinde bazı hatalar yaptık, bu hataları düzelteceğiz ama bizim için en önemli şey savaşmaya devam etmek ve 3 puan almakta, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. כで? É... Claro, temos que ir passo a passo, são dez jogos, estamos jogando muito bem, estamos crescendo a cada jogo, estamos trabalhando muito para isso, a equipe está muito bem, óbvio, cada jogo tem uma história, cada jogo é difícil, as equipes também todas querem ganhar de Fenerbahçe, então todos os jogos temos que dar o nosso melhor, continuar lutando, estamos no caminho certo para o nosso objetivo, então como eu falei, todos estão de parabéns nesse começo, mas temos que olhar para frente, continuar jogando bem, continuar batalhando e continuar vencendo, esse é o nosso objetivo. Sim, adım adım gitmemiz gerekiyor, 10 maç güzel bir başlangıç yaptık ve her maç üzerine koyarak gelişmeye devam ettik, bunun için de çok çalışıyoruz, her maç farklı bir hikayesi var her maçın, her maç zor geçiyor burada çünkü Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımları her zaman kazanmak istiyorlar, bu yüzden bizim elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor, doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum, bu iyi başlangıç için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ama savaşmaya ve her maçı kazanmak için elimizden geleni ve her maçı kazanmak için teşekkür ederim. Bu bir süreç. 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 çekile實. todos estão no mesmo objetivo, todos estão na mesma caminhada e como acabei de falar, estamos a dez jogos invictos, estamos feliz com isso, com os jogadores que temos aqui, vamos continuar trabalhando para publicar nossas vitórias e nossos objetivos. Obrigada, iniciativas vão ganar aselli minuto do time de ganar de campeon, todo mundo feed para ganhar consiga do time de ganar, all streaming de ativos, todo mundo kotoming, todo mundo fala muito capaz de ganar e deseolyam para a viagem. Hoje qu정掉 e quero agradecer a travaミ discounts e nosso objetivo em Kennethinho, hoje isso acontece até o ritmo de ganhar imediato, nos insinamos imediatos ao Zoom para conseguir benefícios. Ero no스트 driver em que não estamos a brincar de fac años. Ó mundial!!!! Enmiro nos ap서, as 앞에 google tw Abdullahnings... Estamos muito felizes com a liderança, estamos jogando bem, como eu falei, óbvio que temos que melhorar alguns pontos, mas ainda tem muitas coisas pela frente, vamos construindo pouco a pouco, passo a passo, como eu falei, então temos uma caminhada longa pela frente, temos jogos da Liga Conferência também, temos que mudar a chave agora para jogar na Europa e temos que continuar, continuar jogando bem lutando, temos que buscar nosso objetivo. Constrainte, 100 anos em torna só quero jogar no b 국민. Obrigado.